Aê! Mais um vídeo pra vocês e agora com novidade. Sabe aquela espuma de barbear? Ou aquela espuma de limpeza facial? Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma espuma daquela sem usar base pra sabonete líquido. É novo, é show, olha a espuma, que fantástico. Eu inventei aqui, ó, e olha que maravilha. Quer dizer, isso tudo aqui com propriedade, com extrato, com essência, com mentol, com tudo que você precisa pra fazer uma super barba. Quer aprender? É agora e é pra você. Gente, esse produto que vocês vão aprender agora é um dos produtos que são mais de 20 produtos do nosso curso de linhas masculinas. Pra você aprender todos, a gente tem um curso que você aprende tudo, tudo, tudo com exclusividade. Por quê? A gente pensou em tudo que um homem precisa pra se barbear, ficar cheiroso, com a pele hidratada e colocamos nesse curso exatamente pra você e é um curso novo. Às vezes você tá assistindo, é aluno da gente e não sabe, mas esse é um curso que vocês vão adorar. Eu fiquei fascinado. Essa linha que vocês estão vendo aqui é a linha Number One, que é a linha número 1, que é a linha que arrasou agora no Dia dos Namorados, que nós fizemos com um cheiro super especial, ó. Pra você já notar aí, nós usamos 60% de cedro, usamos 30% de perfume do rei e 10%, um toque de laranja lima, que deixou super show e muito especial mesmo. Agora, eu vou colocar aqui, ó, todo o material que a gente precisa pra fazer essa nova receita. Não descarta a outra. É que essa, vocês vão ver que ficou muito especial e o toque ficou diferente, tá? Eu vou precisar, pra começar, de 175 ml, tá aqui, ó, de lauril líquido. Então, ó, nosso becker é 150. Se você encher muito assim, ó, vai dar os 175 que a gente precisa. Então, tá aqui, ó, aproximado. Tá? Tá aí. Prontinho. Primeiro, 175 ml de lauril. Deixa eu ir colocando aqui atrás o que eu já usava, pra ficar melhor. Em seguida, 700 ml de água. Água mineral. Tá aqui, já tá medido. 700 ml de água. Nós vamos precisar também de 25 ml de amida 80, que é um derivado, tá? Do óleo de coco de babassu. Ele é super hidratante. Ele é um sobreengordurante. Ele vai devolver a oleosidade retirada pelo lauril. Então, ó, deixa eu limpar aqui minha espátula. Consegui. Tirar tudo aqui. Ele é meio grossinho, gente. Já foi amida 80. Nós precisamos também de 10 ml de glicerina bidestilada. Então, ó. Tá aqui. 10 ml de glicerina bidestilada. Vamos precisar também do alfótero, que é a betaína, é um derivado do coco. Então, ó, 50 ml. Ela vai deixar a espuma, tá? Mais sedosa. Então, tá aí, ó. É legal que cada vez você vai aprendendo mais, descobrindo mais. Tem pessoas que não usam o lauril e quando não usam o lauril, usa a betaína. Usa o alfótero. Tá? Tá aqui. Nós vamos precisar da essência. Lembra a combinação que eu falei pra vocês? Daquela combinação, eu fiz 100 ml. E aí, desse 100 ml, eu vou utilizar aqui, ó. 30, desculpa, 20 ml de essência. Não precisa ser tão forte o cheiro desse produto. Perfeito. Tá aqui as essências. Tcharam. Aqui. Extrato. Agora a gente precisa de 40 ml de extrato. De própolis, que é um bactericida. Tem alguns outros como também barbatimão. E alguns outros que vão servir com bactericida também. Eu coloquei pra essa linha extrato de própolis e camomila. 40 de própolis e 40 de camomila. Tá aí. Tudo isso que vocês estão vendo aqui dentro é o que vai enriquecer o seu produto. Tá? Então tá aí. O que mais? Agora, pra finalizar, eu peço pra vocês também meia colher de, ó. Deixa eu mostrar pra vocês em casa. Mentol. Ó. Cristais de mentol. Você quebra ele. E coloca uma colher bem rasinha. Ou meia colher de mentol. Dentro de um frasco. Com 20 ml de álcool. Mexe bem. Até ele dissolver todinho. Você vê que ele tá todo líquido. E aí você coloca dentro da sua mistura. Então, já foi esse produto também. E pra finalizar, mistura tudo. Vou jogar mais uma gotinha que tinha aqui. Tá aí. Pra finalizar, ó. Mistura bem. Tá aqui. E você vai colocar corante. Pra chegar nessa cor, eu vou colocar um pouco do corante amarelo. Que é esse tom aqui, ó. Tá? É segredo. Eu coloquei pigmento amarelo. Então, ó. Vou pegar aqui do lado. Até deixei aqui, ó. Só pra lembrar. Na receita, tava corante. Mas o pigmento, ele é opaco. E olha o que faz. Poucas gotinhas. Tá vendo? Ó a cor, como vai mudar muito. Olha lá. Tá vendo? Aí chega nesse tom. Então, você não precisa exagerar no corante. Faz assim, ó. Coloca umas gotinhas do pigmento amarelo. Que aí chega nesse tom. Ó. A diferença de você fazer com essa receita agora. É que você vai... Na verdade, em vez de comprar a base pronta, tá? Você vai fazer a base. Eu usei aqui o Lauril, a Mi 80, o Amfótero, a Água. Na quantidade que a gente usaria pra fazer aquela base. Então, fica aí uma receita super especial pra você. E a ideia é o quê? É você usar válvulas espumadoras. Essa válvula aqui é uma válvula que ela já é show. Ela já capta ar também, faz espuma e o produto sai do jeito que vocês viram ali. Tem também um outro segredo. Você faz qualquer um dos sabonetes espumadores, né? Ou seja, o sabão de barbear, ou seja, espuma de limpeza facial, ou até o sabonete líquido. Sempre quando você faz, ele dissolve e ele tem um tanto de espuma. E depois, passados alguns dias, você vê que parece que ele homogeneiza mais e faz mais espuma ainda, tá? Você vai conferir aí na sua casa, você vai perceber que é sempre desse jeito. Então tá aqui, ó. Coloquei. E aí? Vamos ver a resposta. Olha agora. Olha que show, gente. Olha. Que lindo! Aê! Tá pronto. Especial pra vocês. Agora, vou falar sobre um outro assunto, rapidinho. O pincel de barba, que a gente sempre comenta, ele ser um produto super especial, é porque o pincel, ele além de espalhar a espuma, como a gente diz, ele também serve pra abrir os poros. Então o que você vai fazer? Você pode colocar água, um pouco de água na sua saboeira, coloca um dedinho de água e aí você vai friccionar, como o barbeiro fazia. Fricciona. Olha como ele faz muito mais espuma. Tá vendo? A espuma fica mais densa ainda. E agora, você vai aplicar ele no rosto, tá? Vou aplicar na pele, ó. Você aplica ele no rosto, sempre de frente pro pelo, fazendo movimento circular. Pra quê? Pra soltar ou facilitar você remover os pelos. Então, ó. A função do pincel de barba não é só ser bonitinho, não. E pra falar bem a verdade, eu, nessa última viagem que a gente fez agora, eu fui buscar pincéis de barbeada, esses famosos, eu cheguei a encontrar pincéis de 300 euros. Sério. Pincel é muito importante, a pessoa às vezes tem uma vida inteira. Então, valorize seu pincel como o seu vô valorizava, como as barbearias valorizam. E a função dele é muito especial. Limpa, abre o poro e facilita que não encrave o pelo da próxima vez. Tá aí. Super dicas para as pessoas especiais e para momentos especiais da sua vida. Faça aí na sua casa e depois conta pra gente. E o mais importante, deixe seu comentário, deixe seu comentário depois que você fez seu produto, pra gente saber se você tá gostando, se não deu certo, se deu certo, tudo isso, porque esse é o nosso termômetro. Você é o nosso termômetro. Te ver feliz é o que a gente sonha aqui. Então, ó. Um beijão. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.